Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Vocês viram que recentemente o Ramon impressionou o Brasil e o mundo com o seu condicionamento mesmo em off-season e dois dos seus principais rivais no Mr. Olimpia também mostraram seus shapes atuais em off. Beron, após um leg day para o seu canal no YouTube, colocou o shape para jogo rumo ao Mr. Olimpia e Ruff Diesel fez um guest pose recente e também revelou sua condição atual em off. Além disso, ainda veremos uma atualização do Lucas Coelho rumo ao Expo Super Show e Felipe Moraes treinando pesado rumo ao Mr. Olimpia. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscreveram no canal, ativando o sininho e bora começar! Amigos, e bora começar o vídeo de hoje com um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titano está saindo com preços exclusivos para os seguidores aqui do canal. Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar qualquer compra no site. Então, amigos, se você estiver pensando em comprar suplementos nos próximos dias, antes, dê uma passada no site da Madrugão Suplementos e confiram os preços. O link está aqui na descrição. E não se esqueça, cupom de desconto BBN. Tamo junto, rapaziada, e bora para os temas do vídeo de hoje. Rapaziada, e vamos começar o vídeo de hoje falando aí sobre o Ramon. Após muito tempo sem mostrar o shape, na semana passada o Ramon encheu o público com atualizações nas redes sociais, mostrando um físico incrível apesar de estar em off-season e chamando a atenção do público brasileiro e até mesmo do público internacional. O Ramon é um cara que apesar de estar em off, não acumula gordura e continua extremamente bem condicionado. E isso é um dos pontos que mais impressiona em sua genética. Mas enfim, amigos, essas atualizações do Ramon rodaram o mundo do esporte e até mesmo lá na gringa a galera ficou impressionada com a condição do atleta. Mas agora, dois dos seus principais rivais postaram atualizações recentes de como estão seus shapes em off-season. E vamos mostrar isso para vocês a seguir. Começando sobre o Brown. Ele que já venceu o Ramon no Olimpia de 2021 e já perdeu do Ramon no Arnold Ohio de 2022. Mas ele é um cara que jamais podemos menosprezar. Afinal, não é à toa que ele é duas vezes classe physique olímpia. O Brown postou um vídeo novo em seu canal no YouTube mostrando seu lag day neste off-season. E após isso, ele mostrou o shape atual completo. O Brown, que está se preparando para o último Mr. Olimpia da sua carreira pela classe physique. Ele quer encerrar essa bela história com chave de ouro. Ele comentou recentemente que ainda pode melhorar o seu físico em relação ao que ele apresentou no Arnold Ohio. E o Brown em off-season geralmente não fica tão impressionante quanto em pré-contest. Mas dá para ver nitidamente que ele não ficou tão embaçado quanto em off-seasons anteriores. Eu acredito que ele está se mantendo relativamente seco para no Mr. Olimpia tentar chegar do avesso e usar o seu condicionamento e as poses de costas como principais armas para brigar pelas mais altas colocações. Sinceramente, eu não sei se este ano o Brown vai conseguir se manter no top 3 da Olimpia, mas ele fará de tudo que for possível para encerrar a sua passagem na classe physique da melhor forma possível. Mas e aí amigos, o que acharam do shape do Brown em off? Comentem aí e bora ver o shape do Ruffy Diesel. E agora vamos falar sobre o Ruffy Diesel. Ele que é o bicampeão do Arnold Ohio e que vem de dois anos consecutivos sendo o top 2 Clássico Olimpia. Dez dias atrás, a fera postou esse vídeo novo lá no seu canal no YouTube mostrando um guest pose que ele fez recentemente, revelando seu físico em off completo. O Ruffy vem trabalhando duro para trazer um pouco mais de volume muscular no próximo Mr. Olimpia. E ele já comentou recentemente que essa preparação tem tudo para ser a melhor dos últimos anos para ele. Isso porque o Olimpia só acontece em dezembro e ele terá muito tempo para se preparar com calma até o grande show. Bom, sobre as poses do Ruffy Diesel, a gente nem precisa falar nada né rapaziada. O cara é realmente um dos melhores, se não o melhor posador da atualidade entre todas as categorias masculinas. Sobre o shape, assim como o Beron, o Ruffy não é um cara que impressiona tanto em off, mas foi o que ele mesmo comentou recentemente né rapaziada. Para esse Olimpia ele vai ter muito tempo aí, vai ter um tempo muito maior de preparação. Então, se o físico dele já impressionava aí pela definição muscular nos últimos campeonatos, imagine agora tendo um tempo maior de preparação até o Olimpia. Mas enfim rapaziada, o que acharam do shape atual do Ruffy Diesel em off? Comentem aí as suas opiniões e bora para o próximo tema. Ramon versus Brown versus Ruffy Diesel. Tá aí uma batalha que eu tô ansioso para ver novamente no Mr. Olimpia. Ruffy Diesel vem de duas vitórias consecutivas em cima do Ramon e do Brown. Será que novamente ele será o principal rival do tricampeão Sebum? Será que o Ramon pode superar o Ruffy Diesel e ser o maior adversário do Chris? Ou será que o Brown vai dar a volta por cima e vai encerrar o seu último ano na classe physique confrontando com seu maior rival da carreira, o Chris Bumstead? Bora ficar de olho nas próximas atualizações dos gigantes. Mudando de assunto, agora vamos falar sobre o Lucas Coelho. Ele que postou esse vídeozinho rápido mostrando seu shape atual com 103 quilos. Ele que vai competir na categoria Open do Expo Super Show 2022 e enfrentar Vitor Boff, William Martins, Thiago Lins e outras feras que estão se preparando para o evento. O Coelho quer fazer história como o primeiro brasileiro a conseguir a vaga para o Mr. Olimpia por duas categorias diferentes, a Open e a 212. Um feito que recentemente o Sean Clarida fez lá nos Estados Unidos. Mas o Lucas já deixou claro que a sua categoria de fato é a categoria 212. Então no Mr. Olimpia 2022, mesmo se por acaso o Lucas ganhasse esse Expo Super Show na Open, ele iria competir na 212 no Olimpia. Lucas Coelho está mostrando um ótimo condicionamento, levando em conta que ele já está com 7 quilos acima do peso limite da 212, que é 96 quilos. Então eu acho que ele irá conseguir aí fazer bonito nesse campeonato pela Open e dar trabalho para os gigantes. Bora ficar ligado em suas próximas atualizações. Amigos, e bora finalizar o vídeo de hoje falando sobre o Felipe Moraes. Ele que já está classificado para o Mr. Olimpia de 2022 e por enquanto ele segue firme no seu off-season. Ele que recentemente postou esse videozão aqui, fazendo uma máquina de remada com 7 anilhas de 20 quilos, totalizando 140 quilos. E na legenda ele diz, carga alta apenas quando você sabe direcionar a força e controle, sem deixar que o mesmo controle você. O Moraes é reconhecido como um dos bodybuilders mais fortes do Brasil. E agora em off-season, começaremos a ver ele fazendo treinos cada vez mais pesados. Por enquanto, ele não anunciou nenhuma competição antes do Mr. Olimpia. Então, o seu foco realmente deve ser evoluir os pontos fracos até o Olimpia e apresentar um físico renovado em dezembro, no seu primeiro Mr. Olimpia da carreira, representando o Brasil na 212. Mas é isso aí rapaziada, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo, já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos e comente aí também as suas críticas, sugestões e é claro opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos, valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí